Tá aí meu rapaziada ó, fontezinha tá instalada aí ó, o módulo tá ligado, tá? Ó, vai! Eu esse ano vou me embora pro sertão, passear pelo São João, parria com mais de mil Pelos velhotes se atira de granadeira, a moçada no terreiro tira fogo sem fuzil Eu esse ano vou me embora pro sertão, passear pelo São João, parria com mais de mil Pelos velhotes se atira de granadeira, a moçada no terreiro tira fogo sem fuzil E a menina dá brincadeira, a mãe café, sempre na mesa E a moreninha pra servir com alegria, quando for no outro dia tem buchada com certeza Sempre na mesa E a moreninha E quando for no outro dia tem buchada com certeza Eu esse ano vou me embora pro sertão, passear pelo São João, parria com mais de mil Pelos velhotes se atira de granadeira, a moçada no terreiro tira fogo sem fuzil Eu esse ano vou me embora pro sertão, passear pelo São João, parria com mais de mil Pelos velhotes se atira de granadeira, a moçada no terreiro tira fogo sem fuzil E a menina dá brincadeira, a mamãe café, sempre na mesa E ficou descaradinha, quando for no outro dia tem buchada com certeza E a menina dá brincadeira, a mamãe café, sempre na mesa E a moreninha subindo com alegria, quando for no outro dia tem buchada tira E a menina dá brincadeira, a menina dá brincadeira E o chupão e virgulim É o sanfone do bodouro, rapaz Tava bom de saco lê É o engenheiro da sanfone, rapaz Cantar uma canção aqui do meu amigo Bartogaleno, moço Um abração, Bartogaleno Um rapaz que escreve muitas coisas na vida, ó Ontem eu tive Tanta sorte A malvada da morte Andou perto de mim Eu no meu carro Dei bobeira Numa brincadeira Quase levo o fim Eu no meu carro Dei bobeira Numa brincadeira Quase levo o fim Andava a toda velocidade Pra superar a saudade Que andava junto a mim Essa saudade Era a rosa Coisa mais linda Do meu jardim Essa saudade Era a rosa Coisa mais linda Do meu jardim Ontem eu tive Tanta sorte A malvada da morte Que andava junto a mim Essa saudade Era a rosa Coisa mais linda Do meu jardim Mas essa saudade Coisa mais linda Do meu jardim Tá aí, rapaziada, ó A pontezinha tá instalada aí, ó O módulo tá ligado Tá? Vamos dar só uma limpada nela Que tá cheia de poeira Que tá aí, ó Pontezinha marcando 14.4 Clipezinho aqui já tá ligado aí, ó Tá tocando, tá, galera? Tá aí, ó Cuida A instaladinha já no modelo Aquele modelo Então agora virou uma caixa bob Aí, ó Tamo junto e vamo que vamo E aí, ó